Uma das coisas que me deixa mais empolgado é trazer o review de uma das câmeras da Reolink E essa aqui não é diferente, é a Reolink Duo 2, versão Wi-Fi Eu já tenho vídeo aqui no canal sobre a Duo, a primeira geração E essa aqui na segunda geração traz melhorias incríveis em relação àquela outra que eu fiz vídeo Por quê? Essa agora tem resolução 4K, que pra quem não entende muito bem, imagina aí A grande maioria das câmeras tem aquela resolução de 1080p, né? Aquilo são 2 megapixels E aí, essa aqui então é 8 megapixels Mas tem um diferencial que ela tem duas lentes, tá? Então são duas lentes de 4K Dessa vez eu trouxe a versão Wi-Fi, porque da última vez eu trouxe a versão PoE E acaba sendo um pouco mais limitado pra muita gente Então a Wi-Fi é muito mais prática de fazer essa instalação Além disso tudo, ela é compatível com a Alexa e com o Google Assistente Então vamos lá, que eu vou mostrar todos os detalhes sobre essa super câmera da Reolink Fala galera! Antes então de eu falar sobre a Duo 2 Se é a primeira vez que está por aqui, já pensa em se inscrever Ativa as notificações pra não perder nada aí sobre casas inteligentes E também me segue nas minhas redes sociais, que eu sempre estou postando coisas novas por lá E se já gostou, não esquece, deixa o seu like, você me ajuda muito E eu queria fazer um convite pra vocês que não participam dos nossos grupos de oferta no WhatsApp e no Telegram A gente envia lá ofertas diariamente E fiquem de olho porque o 11 do 11 está chegando Os links pros grupos estão na descrição, assim como o link pra compra da Reolink Duo 2 Vamos então aqui falar sobre essa câmera que, ao meu ver, é sensacional, tá? Eu já tenho contato com outras câmeras 4K da Reolink e a Duo 2 Além de te proporcionar, né, essa qualidade na resolução de 4K Ela tem o diferencial de ser duas lentes O que vai te dar um campo de visão sensacional Vamos então comentar aqui sobre esse modelo, tá? Ela tem o visual exatamente o mesmo aí Daquela Duo que eu fiz review aqui no canal Só que aquela versão que eu tinha trago, né, era a PoE Que os dados e a energia iam pelo cabo de rede Então, essa aqui, diferente da outra, ela tem aí, então, duas antenas Pra poder conectar no seu Wi-Fi E essa aqui, ela é 2.4 GHz E como todas as câmeras Reolink, também é 5 GHz Fiquem de olho nisso, tá? Porque a maioria das câmeras no mercado sempre só são 2.4 As Reolinks não Elas têm o 2.4 e o 5 GHz Então, falando aqui primeiramente do visual, né Na parte superior ela tem uma rosca Caso você queira colocar aí um suporte E na parte inferior também tem uma rosca Ela já acompanha aí, né, um suporte pra fixação na parede Aqui ela tem suporte pra cartão micro SD De até 256 GB E na parte dianteira a gente consegue visualizar As duas lentes, que eu já vou comentar sobre elas Mas uma coisa interessante é que Ela tem visão noturna colorida Porque tem LEDs aí, né Pra iluminar o local onde ela está instalada Então aquilo facilita muito A gente tem visto aí Em todas as câmeras Reolink praticamente Com esse recurso, tá? Eu tenho vídeo aqui no canal da 511 WA Que também é uma câmera Wi-Fi E lá você consegue ver esse recurso também Além disso Se você não quiser ligar os LEDs Pra ter a visão noturna colorida Ela também tem os LEDs aqui, né Infra vermelho Pra ter aquela tradicional visão noturna Preto e branco Então vamos comentar sobre essas duas lentes Resolução 4K E aí a abertura de 1 barra 2.7 E a coisa mais interessante dessa câmera é o seguinte As duas lentes, elas vão se unir Pra você ter uma imagem, né Panorâmica E conseguir visualizar muito melhor aí Aquele local onde ela está instalada Pra vocês terem uma ideia A Duo de primeira geração Tinha um ângulo de visão de até 150 graus Aqui não A Reolink aumentou esse ângulo de visão É de 180 graus É sensacional Imagina que com essa câmera Você consegue visualizar literalmente A partir desse lado Até o outro, né Cobrindo os 180 graus E pra vocês terem uma ideia De como é esse campo de visão Eu fiz a instalação dela Lá no alto, né Da casa que eu estou construindo De lá dá pra gente visualizar A cidade inteira, né Aqui onde eu moro Então vocês conseguem perceber aí Nessas imagens Como que é esse campo de visão E como que dá pra visualizar Vários detalhes da cidade Até porque a resolução, né É 4K Além disso, né Ela é resistente à água Ela tem certificação IP67 Ela pode ficar em ambientes externos Tranquilamente Pegando chuva e sol A instalação dela Como eu disse Basta você ter o sinal Wi-Fi Naquele local Ou então você também pode Puxar um cabo à internet E fazer essa ligação Aqui ela tem microfone, tá E alto-falante Por quê? Elas têm áudio bidirecional Que você pode conversar com a pessoa Que está lá no local, né Basta você habilitar lá no aplicativo E conversar E já que ela tem um alto-falante A Reolink sempre inclui Nessas câmeras, né Uma sirene Pra que você possa Às vezes por notificações Vamos dizer que você colocou um horário Que se ela notificar Porque ela tem aí detecção De pets, de pessoas, de veículos Então vamos dizer que em um certo horário Ela detectou uma pessoa Você pode habilitar Pra que ela toque essa sirene, né E te notifique também Lá no seu telefone Inclusive É algo que eu utilizo Das câmeras da Reolink Lá na minha obra, né Porque eu tenho Uma Reolink Go PT Que é uma câmera 4G Inclusive Pra quem não assistiu esse vídeo Eu vou deixar aqui nos cards Dei uma olhada Porque é uma câmera sensacional Então Todas essas câmeras da Reolink Têm esse recurso de sirene E como eu disse, né Detecção de pets Detecção de pessoas E detecção de veículos Inclusive O aplicativo é muito bom Tem muitas opções, tá E Já que eu estou comentando aqui Do aplicativo O que ela tem de diferencial Na primeira geração Ela era mostrada Como duas câmeras Separadamente lá Mas você tinha a opção Pra unir aquela imagem Já nessa geração Que eu acho que ficou muito melhor Ela só aparece realmente Como se fosse uma câmera Então isso facilita muito Inclusive Por ela ter Um VIF E RTSP Você consegue integrar sim Em vários NVRs Em vários DVRs Tá Porque ela tem várias URLS Ali pra conexão Eu vou deixar as duas aqui Uma HTTP E uma RTSP Além disso Ela funciona sim Pela integração do Home Assist Você consegue visualizar as imagens Tranquilamente Com todos os sensores E também Funciona no Freegate O Freegate é um NVR Que eu utilizo Que faz detecção de objetos E aqui Mesmo sendo uma câmera 4K Eu achei interessante Porque a Reolink Deixou A codificação H.264 Pra que a gente possa Por exemplo Utilizar Em locais Que não suportem O H.265 Então Eu gostei Acabou que eu integrei Facilmente lá no Home Assistant Também utilizando o Freegate Além da integração Da Reolink Como eu comentei Integração com a Alexa É muito simples de fazer Tá Integrou ela no aplicativo Reolink Lá tem a opção Cloud E basta Ativar a câmera Pronto Basta depois Você instalar Skill na Alexa Ou no Google Assistente E a câmera já vai funcionar Pra você visualizar Em Echo Shows Mas então Pessoal O que eu acho Dessa câmera da Reolink Sinceramente Vocês perceberam A minha empolgação De falar sobre Esses produtos aqui Nesse vídeo Não foi diferente Então Não tenho nem O que comentar A câmera é sensacional A qualidade de imagem É muito boa A construção Desses produtos Então eu acho assim Pra quem nunca viu Uma câmera de Reolink De perto Qualquer uma Que você comprar Assim que você Abre a caixa Você já percebe Essa diferença Então não tem como Você não notar A qualidade De construção Do produto Em termos de integração Ela integra em vários sistemas O aplicativo Reolink É sensacional Não deixa nada a desejar Então Não tenho nem como Não indicar Pra vocês A Reolink Duo 2 Porque foi uma melhoria Muito grande Em relação A primeira geração Tá bom? Então é isso Se gostou Não esquece Deixa o seu like Você me ajuda muito E se é a primeira vez Que está por aqui Já se inscreve no canal Abraço galera Até mais E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau